Deve ficar para a semana que vem a decisão do Supremo sobre o cabimento ou não dos recursos dos condenados na AP 470. Quem vai dar o voto decisivo é o ministro Celso de Mello. Até agora, cinco votaram a favor, cinco votaram contra os recebimentos dos recursos. Quem tem mais informações direto do STF é o repórter Adilson Mastellari. Adilson, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Como você disse, bem disse, ficou para a próxima quarta-feira que vem, na sessão da quarta-feira que vem, a decisão sobre o julgamento de todos esses casos. E vai aí depender do voto do ministro Celso de Mello. O último a votar na sessão de hoje, que acabou agora há pouco, foi o ministro Marco Aurélio, que se manifestou durante aproximadamente uma hora, sempre aí apresentando os indicativos de que os embargos infringentes não são cabíveis para a ação penal 470. E durante cerca de uma hora, né, ele se manifestou e deixou claro que não caberiam aí esses embargos e que também não haveria por que mudar o jogo, a regra do jogo, agora no meio, né, do jogo, sob a pena da insegurança jurídica. Então, ficou para a próxima quarta-feira, na sessão do plenário, que o ministro Celso de Mello vai aí apresentar o seu voto, aí a decisão final sobre esses julgamentos. Na primeira parte da sessão, votaram os ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e também Gilmar Mendes. Vamos ver a reportagem. A sessão de ontem terminou com quatro votos a favor e dois contra o acolhimento dos embargos infringentes. Hoje, a primeira a votar foi a ministra Carmen Lúcia. Ela seguiu o voto do presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, e rejeitou os recursos. Não me convenço de que, com todo este arcabouço normativo, tenha havido qualquer equívoco na decisão de V. Exª. Presidente, que considerou, nos termos do artigo 38 da Lei nº 8.038, incabíveis os embargos infringentes. O ministro revisor da Ação Penal 470, Ricardo Lewandowski, acolheu os agravos regimentais de Delúbio Soares e Cristiano Paz. Ele entende que o julgamento deve ser reavaliado. Não havendo qualquer outra instância superior que possa ser buscada para plena satisfação da Justiça, seja permitido ao STF, mediante provocação em momento anterior à formação da coisa julgada, verificar se a Corte cometeu eventuais equívocos ou ilegalidades na condenação penal por ele imposta a determinado réu em decisão não unânime. Ao justificar o voto, o ministro Gilmar Mendes argumentou que a lei sobre os processos penais no STF e STJ esgotou o tema, fazendo com que ficasse revogado o artigo do Regimento Interno do Supremo que prevê o cabimento de embargos infringentes. Ele rejeitou os recursos. A admissão dos embargos infringentes significaria reiniciar, sem legítima motivação e amparo normativo, todas as complexas questões debatidas por exaustivos seis meses por esta cor, sob amplo escrutínio das partes do Ministério Público, da imprensa e de toda a sociedade.